E vamos nessa, porque agora no Jornal Local vai mergulhar numa história repleta de memórias, afetos e 62 anos de conquistas e transformações. É a identidade de um projeto que se confunde com a história de um povo. Por isso, autoridades dos três poderes e várias personalidades prestigiaram a abertura de uma exposição muito legal que a gente até antecipou um pouquinho da edição de ontem aqui no JL. Mas agora você confere como o público reagiu ao ver a história passada a limpo em 62 anos de capas do Correio Brasiliense. Rodou! O Correio Brasiliense tem o tom da credibilidade. A credibilidade feita pela qualidade dos seus jornalistas, pela qualidade dos seus colaboradores, pela qualidade da busca da notícia verdadeira. Isso engrandece muito o veículo. A história se confunde com isso aqui, é maravilhoso. Eu parei na capa do ano que eu nasci aqui atrás. No ano de 2004, é um ano muito marcante, porque nós começamos o Prêmio Engenho de Comunicação, o dia em que o jornalista vira notícia. Essas mulheres que estão aí nessa capa lutaram para que a vida seja diferente para as novas jovens, as novas meninas que vierem aqui no mundo. Nasci a cidade, estava jovem ainda, mas já era uma capital pujante. É interessante, você vai vendo a evolução a cada ano do que foi a construção de Brasília, que ela já consolidada, já era uma capital importante. Essa matéria se refere ao dia do diplomata, que vem a ser 20 de abril, ou seja, um dia antes do aniversário, o dia do diplomata. Eu trabalho nesse jornal há 54 anos. Deve ter muita matéria minha em tantas capas, né? Muitos momentos importantíssimos que estão retratados nessas capas. Enterro de Juscelino, a abertura democrática, direta a já, todas essas questões que depois levam ao processo constituinte, em suma, as várias eleições por que passamos, tudo isso é importante e faz parte dessa história do Brasil. A história do Correio Brasiliense, ela se confunde com a história de Brasília. Isso fica bem claro aqui, bem demonstrado através das capas de jornal que nós temos aqui durante os 62 anos da nossa capital. E a importância de um veículo de qualidade, um veículo de credibilidade, como é o caso do Correio Brasiliense, valoriza muito a imprensa no Distrito Federal e a notícia como um todo, num período onde nós sabemos que o que vem proliferando de forma indevida é só a fake news. Poder estar aqui celebrando 62 anos do Correio Brasiliense é uma grande homenagem à liberdade de imprensa, à credibilidade e ao tão nobre ofício dos jornalistas e da comunicação e do jornalismo. Isso nos ajuda a ver que o mundo vai ser melhor, porque essas mulheres vão também educar melhor seus filhos e filhas. E com menos machismo, né? Chega de machismo. Chega. Eu acompanhei a vida de Brasília, toda a evolução dessa cidade através das páginas do Correio e da TV Brasília. Então é extraordinário a gente ver uma cidade que é a capital da democracia, a capital da liberdade, ter um grupo de imprensa tão bem estruturado. Um ato visionário do nosso fundador Assis Chateaubriand, né? Ele fez um acerto com o nosso saudoso presidente, o Celino Kubitschek, de que se ele inaugurasse a nova capital federal no Planalto Central, que ele inauguraria no mesmo dia uma estação de televisão e um jornal. E isso foi feito. Então Brasília, Correio Brasiliense e TV Brasília sempre andaram juntos, né? É difícil você contar a história de um deles sem estar intrinsecamente ligada. É, JK estava com razão ao inaugurar a TV Brasília e o Correio Brasiliense ao mesmo tempo. E fizeram a diferença. E eu tenho certeza que a TV Brasília e o Correio vão perdurar, além do acervo que tem maravilhoso, vão viver mais 100 anos ajudando a vida dessa cidade. São fundamentais. TV Brasília e Correio Brasiliense são patrimônio do Distrito Federal. Meus agradecimentos a toda a diretoria do veículo, a todos os que fazem o veículo, vocês jornalistas que fazem um belíssimo trabalho por Brasília. Estava jogando aqui o ponto, mas não tem problema não, viu? Olha só, muito bacana essa iniciativa, né? Vale a pena você conferir a exposição Multimídia Brasília 61+, fica aberto ao público até o dia 20 de maio no Centro Cultural do Banco do Brasil. Sempre de terça a domingo, das 9 da manhã até as 9 da noite. O CCBB fica no setor de clubes, perto ali da terceira ponte. vai lá, confere, tira foto, marca com a hashtag Brasília 62 anos. O Paulo Bispo tinha até mandado aqui que ele tem a edição do Correio, que ele está na capa dos anos 90. História, hein, Paulo Bispo? Guarda isso aí, porque é marcante.